Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vamos hoje a um unboxing de um gimbal da Xiaomi, utilizado para a câmera do Xiaomi Mi Drone 4K. Galera, infelizmente eu não vou poder testar com o drone, porque o drone eu já vendi, deve ter uns 10 dias. E aí o acessório chegou agora, eu queria muito poder testar e mostrar para vocês, mas não vai ser possível. Inclusive quem quiser comprar esse acessório, eu vou deixar o link dele do Mercado Livre aqui embaixo na descrição do vídeo. Estou pedindo por ele R$280,00, o link vai estar aí. Informações da postagem do produto, galera. Aqui é o código de rastreamento, se vocês quiserem pesquisar aí. Foi declarado como gimbal realmente no valor de 15 euros. 15 euros, não fui tributado. Post NL, os dados da compra aqui atrás, eu anotei. Compra feita dia 12 de fevereiro, postagem dia 16, chegou para mim hoje dia 10 de julho, 5 meses até receber esse produto. Por isso que não deu tempo de testar, né? Paguei por ele isso aqui, R$225,00 mais 7 do frete, total R$233,00. Frete Holanda, post NL. Vamos abrir aqui utilizando o meu facão aqui do Rambo, que o Ozaías curte, né? Um abraço para você, Ozaías, grande guerreiro, grande parceiro aí. Vamos abrir aqui. Para que serve esse gimbal, galera? Acho que vocês já sabem, né? Aqui você acopla a câmera do Xiaomi Mi Drone e encosta o drone e sai filmando, segurando a câmera nas suas mãos, tá? Aqui tem a caixinha dele, ó, bem simplesinha. Tudo em chinês aqui. Vamos abri-la aqui em cima. Tem o código de barra somente. Já veio amassadinha. Já soltei o lacre aqui. Vamos tirar da caixinha. E dar uma conferida nele. Vou botar ele de lado aqui. Aqui é um apoio só. Uma caminha para ele. Um manual, tá? O manual já está em inglês. Você usa ele pelo aplicativo do próprio Mi Drone. É o mesmo aplicativo. Porém, ao invés de você selecionar o drone, você vai selecionar o gimbal na opção lá. Tá vendo a imagem aqui, ó? Você acopla a câmera do Mi Drone aqui e sai utilizando ele. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês com mais detalhes. Aqui tem uma tampinha, ó. Aqui é onde você encaixa a câmera, né? Aqui você dá mais zoom e menos zoom. Acredito que seja isso, eu não sei. Teria que testar aqui. Aqui a especificação do produto. Aqui para você ligar e desligar. Olha, ligou. Está com bateria. Acenderam as luzes aqui embaixo. Aqui você dispara a foto. Aqui, nessa rodelinha, você direciona a câmera, né? O gimbal. Aqui você tem esse apoio. Aqui você tem para encaixar uma cordinha, para pendurar na mão. Aqui você tem esse encaixe para pendurar, botar ele em pé, né? Como se fosse um tripé. Para você poder usar a câmera aqui. Poder exercer essa função de tripé. Também bacana. Aqui também é para você acoplar uma base, mas não sei para quê. Não sei mesmo. Aqui é a travinha, para você soltar a câmera. E é isso. Tem essa outra tecla aqui. Eu também não sei para que serve. Uma pena, galera. Eu queria muito poder testar. Uma qualidade muito boa. Um acabamento muito bom. Ele não vem com nenhum cabinho de carregamento, tá? Aqui está a entrada USB para você carregar ele. É uma entrada no padrão micro USB, tá? Você carrega ele normalmente na tomada. É uma pena não poder testar para vocês, mas é um produto realmente com uma qualidade muito boa. Um acabamento muito bom, como tudo que a gente vê da Xiaomi, né? Tudo é feito com bastante carinho e de uma qualidade ímpar, realmente, diferenciado, né? Só lembrando que ele é um gimbal de três eixos, né? Então, em qualquer posição que você estiver andando com ele, ele vai estabilizar a imagem, tá? Tanto para frente, quanto para trás, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Ele vai estabilizar a imagem certinha ali. Três eixos, completinho. Aqui ele tem uma entrada para o microfone, tá vendo? Captação de áudio também durante as filmagens. Mas é isso, galera. Eu vou deixar o link dele para vocês, se vocês quiserem importar. Eu não sei quanto é que ele está custando agora, mas se quiser importar, vou deixar o link da Gearbest, que foi a loja onde eu comprei. E vou deixar o link também do produto no Mercado Livre, caso você queira comprar diretamente aqui, já, das minhas mãos. Vou pedir por ele 280 reais aí, só pelo tempo que levou, sem querer ganhar muito. Realmente, só para fazer girar o dinheiro. Infelizmente, não tem mais o produto, tá bom? Fiquem todos com Deus. Obrigado aí mais uma vez. Tamo junto e um abraço. Até a próxima. Valeu!